E olha, esses dias, calorão tá demais, né? Ativemos até dois dias aqui, com temperaturas mais baixas, mas mesmo assim, né? A gente precisa de uma tentativa pra amenizar a temperatura. E alguns moradores resolveram improvisar. O que que eles fizeram? Eles improvisaram um escorregador com água e sabão no meio da rua. Ah, adivinha quem foi lá experimentar isso aí? Adivinha. Olha, é bem bolado isso daí, eu gostei. Eu vou montar um aqui na rua da Varze, eu vou interditar aqui na rua. O Azaf? Eu vou montar um aqui. Será que o Azaf vem pra montar pra gente? Ele foi lá, o Azaf. Azaf é canta, né? Adivinha o que que aconteceu. Ele foi experimentar. Se arrebentou. O que é isso? Dá só uma olhada. Com calor, nada melhor do que um escorregador, até rimou, né? Um escorregador de água e sabão pra divertir não só a criançada. Olha lá, sai daí, mulher! Olha que fuzueco e muvuca lá. Gente, essa ação existe aqui no bairro Santa Cruz, região nordeste da capital, há cerca de 10 anos. E agora, olha só, tá pequenininho, tá tímido, pouca gente ainda. Mas é só uma prévia pra mostrar pra Record quais as alternativas que a gente pode fazer nesse calorão. Trinta bom, hein, mulher? Vem cá, fala comigo. Só não cai, só não cai. Eu vou escorregar assim ou não? Vai, a gente te puxa se você não for. Daqui a pouco, calma. Agora. Vai, refresca, bora. Olha lá, as duas, as duas, as duas. Meu Deus do céu. De onde seu vô tirou essa ideia de fazer estranho aqui, menina? É fui eu. É porque não é... Ah, você que inventou. Você que é arteira. Calma aí. É porque eu pedi o meu aniversário dele em novembro, o meu também. O dele é dia 15 e o meu é dia 20. O dele é 15 de novembro, o seu dia 20, você tá coladinho com o seu vô. E aí? Aí eu falei, vô, por que você não faz uma lona? Porque tá um calor. Aí meu vô fez. O segredo aqui, gente, água, sabão e alegria. Pura alegria. Agora é só se jogar. Se joga, vai. Passa a boi, passa a boiada, desce escorregando em alta velocidade. O que que é isso? E chegou a minha vez de escorregar. Jesus! Óbvio que repeti, gente, mas dessa vez, de barriga. Ai! E mais uma vez. É bom demais! Com calor, nada melhor do que um escorregador. É, escorregador do Azaf. Que se arrebentou, né? Ele se arrebentou ali, mas tava feliz da vida. Quem é que não fez isso, hein? Sensacional. Você não fez, né? Eu vou montar aqui em São Paulo. Eu não fiz. Peguei a ideia do Azaf. Obrigado, Azaf Alcântara. O Gardinari não fez. Já me mandou todos os detalhes. Vou montar aqui, vou fazer. Não fez no empinopipa. Na época a gente empinava pipa. Ele no ventilador em casa. Jogava bolinha de gude. Não tinha bolas ao meu boxe. Quando eu jogava bolinha de gude na rua, ele jogava no... No carpete. No carpete. Porque é mais seguro. Lógico, lógico. Mais seguro. Né? Quem pião sabia nada? Pião achava que pião... O cara que trabalhava na obra. Que nada. Pião é aquele que a gente jogava assim... O quê? Comandante, e aí? Ele foi campeão de carrinho de rolemã. Ele está sendo injusto com o Gardinari. Campeão do quê? Carrinho de rolemã. Aonde? É, na ladeira. Que... Ladeira Porto, geral, o Gardinari lá. Não sabe nem como é que ele... Acho que é a roda. Já saiu na 25 de março. Eu montava meus próprios carrinhos. Montava. É conversa.